Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ver mais de vocês em jogos diferentes, e aí está, nós estamos aqui de mamãe... Olá, pessoal, tudo bem? E de mamãe... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui em Quem é o Seu Pai? Isso aí, galera! Então bora lá! Bora lá, começou! Começou, cadê meus bebezinhos? Cadê essas menininhas? Cadê a minha irmãzinha gêmea? Oi, cadê você? Tô aqui, nossa, o papai já caiu ali! Nossa, vocês quebraram a mesa, tudo bem que tá aqui? Minha irmã mesmo... Não, Júlia, eu não consegui impedir ela! Não, 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 eu tô com fome! Pera aí, deixa eu subir aqui na mesa também... Eu tô quebrando tudo... Oi, pai! Oi, tudo bom? Sai daí! Nossa, que vento! Não, ela tá ficando verde! Cuida da Júlia, papai! Cuida da Júlia! Ela tá ficando verde, volta aqui, bebezinha! Meu Deus, olha a manha! Papai... O que você tá fazendo aqui? Papai... Não, não, meu Deus, eu tô com fome! Bora lá, galera! Bora! Pessoal, dois bebês fica impossível pro pai, então agora eu tô... É impossível? É o texinho de pai aqui, hein! Vamos cuidar desse bebezinho aqui que já tá querendo apontar! Mas cadê a Júlia? Eu não consigo nem vê-la! Tá debaixo da mesa, debaixo da mesa! O que você tá fazendo embaixo da mesa? Ah, eu tô apreciando a madeira! Ah, não, não! Sai daí, sai daí agora! Ela tá comendo madeira? Não, eu tô apreciando a madeira, vocês não estão me entendendo! Ih, mas eu não consigo pegar ela daqui! Tira as cadeiras, Cris, tira as cadeiras daí! Qual que eu tinha essa cadeira daqui? Joga a cadeira pra lá! Meu Deus, ela já tá... Ih, ela já tá amarela! Tá ficando verde já, ó! Sai daqui, neném! É... Não, não, nada de perigoso! Não pode vir na geladeira! Devolve essa lata, devolve essa lata! Éh! Eu vi você pegando! Nada de aprontar! Meu Deus, eu caí! Que doce, neném! Nossa, foi refeição strike, gente! Meu coraçãozinho ali, ó! Eu tenho que ficar clicando no coração, ela me contém! Ela tá bebendo um negócio! Éh! Não, não, não! Eu tô caindo! Eu preciso de um médico! Meu Deus, não é impossível! Me dá! Chama um médico pra mim, Cris! Chama um médico pra você? Eu tô caindo aqui, ó! Pera aí... Pega isso dela! Ai, peguei, peguei, eu acho! Não, não! Puxa, puxa! Eu tô bebendo! Meu Deus do céu, tá enroscado! Ih, ela foi atrás da geladeira! Cris, era um produto de limpeza, eu bebi também! Você bebeu! Você não pode beber! Eu tentei arrancar dela! Você não pode beber! Meu Deus, que que é isso? Meu Deus, o pai só caiu na minha frente! Volta aqui, Ju! Bebê, me ajuda, bebê! Me ajuda, bebê, eu não tô bem! Calma, calma, calma! Olha, eu tô comendo ovo, mãe! Por que que eu não tô conseguindo pegar as coisas da mão da Ju? Fecha! Fecha! Fecha isso aqui também! Fica! Não! Meu Deus, você trancou uma bola lá dentro! Hahaha! Tira esse neném daí! Minha, 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 minha! Ih, não tem como tirar ela! Dois papais não tão dando nada! Patrinho, o teu braço tá enroscado, impressão minha? Tá enroscadado! Conseguimos! Bora lá! Nossa! Bora lá! O que aconteceu? Nossa, bebê, isso aqui? Ó, seguinte, vê se vocês cuidam bem de mim! O que aconteceu? Cadê o bebê? Você bebeu o refri ficou rápido, Ju? Olha aqui! Eu vou tomar também! Tô louco, vocês estão super rápidos! Nossa, tomou rápida! Deixa eu aqui de boa, então! Nossa! Vamos lá, vamos lá fazer alguma coisa de útil lá, vamos lá! Só o bebê que não pode tomar refri! É, o bebê não pode, né? O bebê não pode, tá bom! Vou pegar essa arminha... Nossa, eu tô muito rápida, gente! Mas o pai tá tendo a geladeira! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Tira ele daí, Ju, fecha a geladeira! Fecha a geladeira! Tá, beleza, beleza! Vamos fazer o seguinte... Fecha, fecha, fecha! Pera! Eu tô caída! Eu tô caída! Eu tô caída! Eu tô caída! Levanta! Levanta! Nossa, tá na sua cabeça! O que você fez? O que você fez? Eu tô caído! Tem que comer maçã! Tem que comer maçã! Come a banana! Por quê? Ó, fruta! Senão você pega com pouca vida! Ah, sério? Deixa eu pegar! Fruta é muito saudável, então eu não quero! Não! Nossa, olha como é que eu como, gente! Meu Deus! Nossa, ele me deu uma façada na cabeça! E a Ju também! Que isso! Eu vou porco contra mim! Não! Que absurdo! Pede isso aqui! Não pode! Deixa eu entrar ali! Não pode! Texinho, volta aqui! Vou tomar refrito! Não! Posso... Dá isso! E bate no Texinho! Ó! Eu tô comendo! Tô fazendo um lanchinho da manhã aqui, ó! Não! Tira da mão dele, Ju! Tira da mão dele! Tira da mão dele! Boa, boa, boa! Beleza! Dá pra comer essa bolinha aqui ou não? Não! É isso! Para de comer tudo, hein, pai! Tá bom, tá bom! Joga fora! Tem nada aí! Não, mas eu só caio, gente! Nossa! Eu tranquei o pai! Meu Deus! Não, mas deixa o pai trancado aí! Eu tô escondido! Eu tô escondido! Deixa ele trancado aí! Não tem nada pra ele comer ali, gente! Eu só tô caindo! Tem muita bagunça no chão! Me deixaram trancado aqui! Cadê ele? Ai, ai... O pai tá com pouca vida já, mãe! Ai, beleza! O que a gente faz, será? Meu Deus, eu tô comendo! Eu comi um isqueiro! Não! Aqui, Texinho! Come esse limão aqui! Não, muito azedo! Ataca o isqueiro pra fora! Come o limão, Texinho! Muito azedo! Muito azedo, não quero! Muitas vezes... Ah, eu ia pegar o isqueiro! Ah, eu ia pegar o isqueiro! Ah! Que isso? Meu Deus! Nossa! Fecha a geladeira, gente! Deixa eu comer uma carne! Não! Eu quero uma carne! Não! Não! Cadê o bebê? Cadê? Tem bebê nenhum aqui, não! Devolve essa bola! Você comeu essa bola? Comeu a bola! Toma um! Não! Toma! O que você tá fazendo? Eu tô dançando! Vou fazer um show pra vocês, papais! Faz! Pera aí, ó, vou fazer um show aqui em cima! Não, não! Não, não pode! Olha, vou fazer um show! Que bonitinho! Que bonitinho que eu sou! Muito bom! Agora se comporta, é, agora se comporta! Sai! Sai fora! Não! Dá licença! Eu tô em você, mãe, você não vai morrer! Ah, eu não vou? Ih, mas eu preciso tomar fruta! Ai, o que que tem nesse armário aqui? Tem nada aí! O que que acontece se tacar bolinha no bebê? Pera, e aqui? Que? Papi! O que que acontece se tacar bolinha, oi? Come fruta! Acho que a mãe fica nocauteada por alguns segundos! Ah, pode ser! Eu vou comer fruta, Ju, então! Mãe! O que? Tá aprontando, né? O que que você tá fazendo com esse garfo? Não! 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 Coloca esse garfo aqui! Não! 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 Dá esse garfo! Me dá! Me dá o garfo! Ah, tu não deixa eu brincar! Achei um negócio legal! O que? Quer ver? Olha, eu cobri a tomada, eu coloquei uma proteção na tomada ali, ó! Ah, boa! Ah, sério? Tá vendo? É, não! É, não! Tá no fogão! Tá no fogão! Tá no fogão! Tira! Tira! Não, desliga! Desliga! Eu vou virar o assado! Eu tô aqui! Como que desliga esse fogo? Eu vou virar o assado! Não, vai não! Sai daí já! Não vai! Sai daí já! Cadê a Ju? Cadê a Ju? Cadê a Ju? Você não vai, você não vai! Isso, boa, boa! Fica com o extintor e eu vou desligar o fogão! Ah, brincadeira, eu vou começar a mostrar ainda aqui também! Não vai! Ah, eu vou comer! Ah, eu vou comer ketchup! Não vai! Ah, eu vou comer ketchup! Meu Deus! Vocês não deixam comer nada! A mãe tá no colteado! Júlia, desculpa! Vocês só deixam passar fome nessa casa! Eu taquei o ketchup na Ju... Desculpa, Ju! Uh! Não, tudo bem! Eu não vou gostar ainda! Eu preciso de fruta! Come uma fruta, Ju! Come uma maçã! Não é que eu te comer fruta não, Ju! Na geladeira tem algo? Meu Deus! Nossa, a gente precisa fazer uma compra! Que é pra tudo! Eu tô no colteado, alguém me ajuda! Não! Uh! Aqui! Uh! Ah, é boi! Caralho! Caralho! Meu Deus, ela tá no luto! Meu Deus! Olha isso! Agora é pior! Ah, você tá... Você aprendeu coisa errada! Como é que te ama, Dani? Nossa! A mãe, ela tá sobrevivendo bastante! Tá, até que tá! É, tá sobrevivendo, né? Não, 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 não! Não! Eu tô congelada! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí agora! Sai daí, Dani! Sai daí, Dani! Eu vou comer esse frango aqui! Deixa eu ver se é gostoso! A gente não consegue tirar ela daí! Peraí, peraí! Vem cá! Vem cá! Esse frio eu não posso, essa carne! Meu Deus! Ah, ganhei! Ah, não! Ah, não! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês tenham gostado, seu like, like, show! Seu parede, compartilhe nas redes sociais! E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!